Oi pessoal, vamos de vídeo. Foi ali na CVS, na Sueli. Enquanto eu quero só para esparecer um pouco, deixei a revista nova ali na padaria. Deixei a revista de cada lado. Bastante revista, porque é o lugar que a pessoa mais pega a revista. Coisinha, pouca coisa na CVS. É uma bobagem, só para poder legal ouvir. Olha aqui, essa confecção é incriminável. Estou fazendo muitos prédios aqui. Por que eu estou de máscara? É uma bobagem. Tem um monte de vaso para lavar. Ele me chamou para comer uma pipoca. Mas o que acontece com que é um vídeo que eu consigo comprar uma pipoca. Finalmente, a gente já achou sem querer. Porque, olha gente, fazer compra supermercado aqui vai arrumar, isso é complicado. Porque eles colocam as coisas tudo no Brasil. Às vezes, tipo assim, tem milho de pipoca, tem as coisas tudo parecidas. Tem biscoito, tudo perto, né? Não, aqui fica tudo espalhado, é muito estranho. Olha aqui. Esse prédio aí está bem bonito, mas eu não gosto de morar em apartamentos assim não. Estou cansado de morar em casa, porque eu moro em casa. Por que não se importam? Está prontinho esse condomínio. Estou fazendo muito prédio aqui assim, com vários. só que esses prédios aqui agora novos, eles têm elevador, né? Os prédios não chegam, não tem elevador. Eu digo assim, eu digo assim, sabradinho. Tipo assim, estou vendo dois, três andares. Os prédios, não tem elevador geralmente. Só esse cara para você subir e descer. É complicado. O que mais? O que mais? O que mais? Esse é ombar muito rápido. Muito gostoso aqui, olha. Essa cobertura que tem, aquecimento. O verão tem ar-condicionado. Costuma ter choque. Tudo bem. Talvez que eu estou mais conhecida. Estava falando que comprou uma. Eu também compro. Comprou bastante. Com remédios. Estava tomando muito fome. Já mudou para o de 150. E com outro remédio. Eu não tenho esse profissional para atravessar. O do outro lado não me deixa. Olha aí. Aqui. A lojinha abriu de novo. As pessoas estão esvaziando. Estão mais coisas ali dentro. Deixa eu ver para soltar uma visólica. Vamos tirar tudo ali dentro. O pessoal se pensasse melhor. Podia montar um secolão ali de verdura. Ou se não uma mercearia. Entendeu? Porque tem uma padaria. A padaria vende algumas coisas. Mas é mais caro. Mas com um secolão de fruto. E fica bom. A padaria. Não vende fruto nem verdura. Essas coisas. Tem um seabra ali. Aí que é foda demais. O Pernambuco está muito ilícito ali. Mas tem que ter pressupor também. A gente fica vendendo muito caro. Também o pessoal tem essa mania. Igual no Brasil. Aí quer vender muito caro. Aí o pessoal preferia anunciar. Porque é morrido o pessoal. Aqui tem carro. Olha aí. Depois de pegar um táxi. Alguém vai. A gente morava mais longe. Olha lá para baixo. Lá no final do sítio. A gente vinha a pé. E depois voltava de táxi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o sol. Vamos ver o sol. Agora já começa a esfriar mais. Entendeu? Olha o carro de pão ali. Olha o dia. Olha o dia. Olha o dia. Olha o dia. Meu dia é terrível. O dia é terrível. E a gente se chama pra cá. Então. Eu tenho que fazer. Vamos fazer. Aqui do arroz. Na base de tarde chegou. E não tem outras pessoas que estão no chevo Escutam-se no palácio Estou a ver de gastar uma segunda Porque... Não vou aqui entre o março A gente abre o saboei, esse saboei é carinho, gente, é do jeito que as pessoas acharem que está abrindo. O dobro do preço do saboei é do Walmart. O pessoal está cobrando 10 dólares para participar da festa do Dia da Mulher, antigamente era grátis, mas não voltou, gente, antigamente. Estou escutando aqueles papos furados das pessoas, os meses de sempre. Vamos lá com a contadeira de vontade, uma alicanélica, vamos lá, se acha o último bolacha do pacote. Não esquece que o último bolacha do pacote sempre vem quebrada, né, gente? Mas a criatura é metida com a contadeira de vontade. Ah, tem porcinha essa, gente? Não tem. Não tem por ser metida a bíscu. Olha aí as rabas sem folhinha nenhuma. Já está brotando aí. Esse aqui está com uns botinhos aí. O que é? Isso aqui está com alguns bíscu. De folhas e tudo. Os frutos e tudo... Você sabe que a primavera está chegando? Deixa você observar as árvores. A primavera está em porta. O que é isso? O que é isso? É só um ursinho lá com uma camiseta de louco, mas achei muito caro. Nove e tanto. Deixei para lá. Passou mesmo um poelhinho, né? Porque é fantástico. Tudo que eu faço poelhinho. Então, é um tiarinho de poelhinho. Eu tenho um chapéuzinho de poelhinho. Vou tirar foto, né? Tô com garbambuzinho. Gente, ou coisa chata. Ou coisa chata. É só um sinal lá, aqui. Uma outra aqui, com a minha caca prega, pode chorar na porta, fumando, só para poder mexer o sábado. Hoje ela está com assandriga. Porque ela não conseguiu me roubar. Agradeço muitíssimo a minha filó. Muito obrigada. Você sabe que você tem que ficar acordado até votando o dia de caixa. Eu falei, olha, não adianta, porque eu não sei que hora que chega. Quase uma hora depois que esse pai coloca, a caixa chegou, não aperta a minha campainha, não faz nada. Eu disse, eu me mandei a mensagem para o diretor. Eu quis deixar minhas coisas aqui. Se eu soubesse o que tinha feito, eu tinha deixado com o celular na mão. Eu queria falar, meu, esse caixa lá, não vai. Não pode fazer isso. Mas eu tenho certeza que foi ela que falou. Ah, deixa aí mesmo. Eu bem que não estava muito frio. Não estava com agasalha, só cria o que passou pela caixa. A gente coloca na folha de venta, se vocês passam na rua e roubam. Isso aqui e isso aqui, comandolam essas coisas. O que aconteceu? Nossa, é cebola? Minha muda espandula. Olha lá. A gente acha que a pessoa está internada ainda, ficou outra pessoa no gaveta, tomar conta. Esqueci de tomar a minha água, não tem medo, meu Deus. Olha, querendo me sentar, querendo. Jesus, amado. O cantor aqui, deixa eu ver, tchau, tchau.